A Kedenga será a primeira vacina contra a dengue a ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações e vai estar disponível no SUS a partir deste mês. É fabricada pelo laboratório japonês Takeda. É uma vacina tetravalente, ou seja, ela foi produzida com os quatro sorotipos da dengue e, ao mesmo tempo, ela é uma vacina que utiliza o vírus vivo, porém atenuado. Então, a vacina serve para gerar uma proteção prévia para que, quando a pessoa entre em contato com o vírus de verdade, por causa de uma infecção, ela já tenha anticorpos. Esses anticorpos vão agir e vão impedir que haja o desenvolvimento da doença. As cidades com mais casos de dengue no país serão priorizadas. Inicialmente, são 521 municípios. E o público-alvo, no primeiro momento, são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Essa população é a que vem tendo casos mais graves. A clínica desses pacientes de 10 a 14 anos é que está sendo considerada mais grave, é onde tem maior internação. De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira remessa da vacina chegou no dia 20 de janeiro, com cerca de 757 mil doses. Para o mês de fevereiro, a previsão é de chegar em 568 mil doses da vacina. O Ministério já adquiriu a quantidade total de vacinas para o ano de 2024. Serão mais de 5 milhões de doses. É a primeira vacina que nós temos. Mas vai ser a primeira vacina que o SUS vai disponibilizar, a primeira vacina contra a dengue, porque a vacina antiga, que era do Sanofi, do outro laboratório francês, o que acontecia com essa outra vacina? Ela só foi disponibilizada na rede particular e ela só podia ser utilizada por aquelas pessoas que já tinham tido dengue previamente. Aqui é dengue não. Ela vai poder ser utilizada por pessoas que já tiveram e por aqueles que também não tiveram, que a gente chama de soro negativo. A vacina é aplicada em duas doses. Então, a primeira dose vai ser feita, a segunda tem que ser feita 90 dias depois. Três meses depois da primeira é feita a segunda dose. A vacina, ela já garante uma proteção após a primeira dose? Sim. 30 dias depois, você já tem uma quantidade de anticorpos suficientes para garantir uma proteção em torno de 80%. Contudo, essa proteção não vai ser duradoura. Por isso, é necessário que se tome a segunda dose. As possíveis reações adversas são leves. Raramente vai ter alguma reação adversa mais desconfortável. O mais comum é que você tenha uma certa dor no local da aplicação, porque ela é subcutânea, então pode gerar um certo desconforto. Pode ser que tenha também alguns casos, por exemplo, de inchaço, vermelhidão no local. Agora, um alerta importante. Os cuidados para evitar que a dengue se espalhe precisam ser mantidos para a vida toda. Continua tendo os mesmos cuidados. Então, evitar a replicação do mosquito, isso continua sendo o primordial. Porque mesmo com a vacinação, como ainda não vai ser uma vacinação em massa, você ainda precisa controlar o mosquito. Então, o mosquito, ele é que propaga a doença. Então, o? Obrigado.